O Bruno marcou 144 pontos nesta temporada de futebol americano. Marcou todos os seus pontos com remates da marca dos 50 metros. É impressionante. 50 metros é praticamente um recorde até para a NFL, a Liga de Futebol Americano. Acho que o recorde está nos 60 metros. Parece-me que o Bruno é um jogador impressionante. Marcou todos os pontos com remates da marca dos 50 metros. Da marca dos 50 metros. Estou a sublinhar isto porque estou impressionado com a distância de onde marcou estes golos do campo. Que valem 3 pontos cada. Um golo de campo no futebol americano tem de esclarecer para que não confundam com o futebol. Um golo de campo vale 3 pontos. Participou em 16 jogos nesta temporada. Quantos golos de campo marcou o Bruno por jogo? Partamos do princípio de que marcou o mesmo número por cada jogo. Este jogador é incrivelmente regular. Marcou exatamente o mesmo número de golos da marca dos 50 metros por jogo. Então, vamos lá ver quantos golos marcou por jogo. Podemos fazer isto de duas formas. Primeiro, começamos por ver quantos golos de campo marcou ao longo da temporada. Marcou 144 pontos. Marcou um total de 144 pontos. Se dividirmos isso por 3, dividimos por 3, porque um golo de campo vale 3 pontos. Então, o total de pontos a dividir pelos pontos por golo de campo dá o total de golos de campo marcados. Isto é igual a 144 dividir por 3. Vou fazer a conta aqui ao lado. 144 dividir por 3. 3 não cabe em 1, mas cabe em 14. 4 vezes 3, 12, para 14, 2. Baixamos o 4. 3 cabe em 24 exatamente 8 vezes. 8 vezes 3, 24. E o resto é zero. Então, 144 dividir por 3 é igual a 48. Então, ao longo da temporada, marcou 48 golos de campo. Golos de campo. Mas ainda temos de responder a uma pergunta. Quantos golos de campo marcou por jogo? Assumindo que marcou o mesmo número por jogo. Este é o número total de golos de campo ao longo de 16 jogos. Para descobrirmos o número médio de golos de campo por jogo, temos de dividir isto por 16. Então, dividimos os 48 golos de campo pelos 16 jogos. Dividimos pelos 16 jogos. Isto é igual a... Bom, 48 dividir por 16 é 3. Isto é igual a 3 golos de campo. Golos de campo. Golos de campo. Por jogo. E já está. Quantos golos de campo marcou em cada jogo? Marcou 3.